Aí é hoje que o quê? Ele sabe, ele sabe. Ah, é complicado. Não, mas graças a Deus. Mas hoje tu achou teu lugar. Hoje tu achou teu lugar. Hoje é eu que carrego eles, né? É, eu não sabe. Hoje é eu que xingo eles. Meu? O que eu xingo é isso, cara, tu não tem noção, meu. Tu não tem noção. Então quando a gente tem show e eu fico no guia, pá, tu não tem noção do que sai naquele microfone, cara. Sim, imagina. E o Matheusinho às vezes começa a rir. Aí ele fica. Eu não aguento. Aí ele fala, pode me xingar, Nico. Me xinga, me xinga. E o público começa a olhar e começa a rir. É, claro, não tá estudando nada. É aquele microfonezinho ali do diabo também. Ah! Aquele microfonezinho. Ali é onde acontece tudo. Não, e pior também quando eu peço uma coisa que nem no show, no rolê, né? A gente foi fazer... Não sei, não me lembro qual era a música. Daí eu falei, vamos fazer assim. Daqui a pouco o nosso... Era Nosso Amor É Assim. É. Música autoral da banda. Daí como nesse dia foi uma grande batera, né? Foi uma grande batera. Porque ele não tinha saído com nós a música da banda. E eu pensei, cara, não vamos arriscar nos ataques. Daqui a pouco eu falei pro Rick, né? Porque a música, ela começa, né? Na conta... Um, dois... Um, dois... E aí veio a harmonia, né? Só que não tinha como fazer o pum, 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 porque o cara da batera não sabia como é que ia entrar. E eu como sou um cara, meu, é o meu defeito, sou muito pessimista. Eu, vai dar merda? Vai dar merda. Aí eu falei, Beanto, no guia... Rick, vem dedilhando, vem dedilhando. Daqui a pouco eu não sei o que aconteceu, que ele... Pam, pam, tocando. E aí ficou vazio. Aí ficou vazio, veio ele no cavalo, que eu já tive que me cussurro pra poder preencher, hein? Aí os guris ficaram se olhando assim... Não sabia o que tava. Aí eu comecei no microfone. Ô, meu, tu tá louco, meu? Pô, cara, não foi isso que eu falei? Presta atenção, meu, presta atenção. Eu xingando os guris. É por isso que eu aderi fazer todos os shows de óculos. É. Porque, cara, na hora do Zezo, se o cara... O cara faz assim, ó. O cara tá sem óculos. A primeira coisa... Os olhos vão pro pessoal, vão pro público. O cara olha pro público. Vou tocar de óculos, que daí eu tô sereninho. O Matheusinho é... Não dá um cagasse de microfone em uma hora, o cara... Principalmente pra vocês achando que o público tá escutando. Não, não, porque é... Não, porque tem a faca de show, né? É, que daí fica só pra... Sim, não, eu sei que é só pra vocês. Eu sei que... Não, a não ser se o pessoal que tiver na mesa ali mexendo... Pois é, é, exatamente. Ah, mas daí vai ser tritamente, vai começar a rir. Porque a culpa não é nossa, é do ali, ó. O homem tá mexendo na mesa ali. Não, porque... Eu já vi a galera contando esses... Que aí você fica com o ponto ali, né? Sim. E um fica... E um que é o que o comando ali. E se o cara, puxa, falar um bagulho errado ali, fudeu, eu mando tudo aqui também, né? Exatamente, exatamente. Tanto que na música do Nosso Amor é assim, hein? Ó, a Mari falou que a gente só pensa em comer. É, não tinha. Ah, do chão. É, do chão. É. Ah, esses dias a gente falou... É, ele chamou o mulato pra ir fazer janta agora em casa, né? Por isso que ele foi. Esses dias a gente foi lá na Mari, lá fazer uma reunião, né? Que é sempre lá no... Na casa do Matheus Acosta. Daí nós fomos lá, né? Ah, a minha reunião vai ser aqui em casa, então, tá? A gente foi lá. Foi lá no chão. Daqui a pouco o chão, não, tomo aqui pra vocês aqui, nesse cafezinho. Já vou dizer, ele não é café, é Nescauzinho. Nescauzinho, né? Não toma café. Não toma. E é Nescauzinho e açúcar junto. É incrível, cara. Eu não consigo, velho. A minha mãe me... Alô, mãe. Muito obrigado, viu? Tu tá na estrada, mano. Cara, desde pequeno, velho, é Nescauzinho e com açúcar, velho. Eu juro, eu boto só o Nescau hoje no copo, eu não consigo. Sentir o gosto de nenhum açúcar. Se botar só o Nescau. Já vem puro açúcar. Pois é, os caras, eu fico assim, em paz, os caras falam, Bah, eu tomo só o Nescau e já sinto açúcar pra caramba. Eu não sinto, cara. Não sinto o açúcar. É, eu café bem doce, eu tomo café bem doce também. Ah, eu não consigo. Eu também, né? Tem que ser café doce. E pra mim, Nescauzinho é com tudo, né, velho? Eu gosto de tomar Nescauzinho com pizza, com pipoca. Caraca! Com comida. Ele faz o bom. Mas aí eu pergunto, cara, eu vejo gente tomar café e jantar? Não, eu também não faço isso. Mas aí... Mas tu já viu, né? Já, já, já. E aí reclamam de mim que eu tô tomando Nescauzinho com pizza. Ele come tudo isso aí, come tudo isso aí com Nescauzinho. Olha lá, ele vai falar, mulato. Tu deve imaginar o que que deve soltar ali, né, depois, né? Falou, meu... E é... Ô, é tenebloso estimulado. A quem é isso que tá olhando aqui, ela sabe. Tanto que é o seguinte, ele nem arrisca lagar na frente dela. Que se lagar na frente dela, o bicho pega, mano. Tá, mas vocês já viajaram entre vocês de busão? Todo mundo junto? Não, pra te ter noção, eu vou dizer. Pode dizer tudo, né? Pode falar, cara. Eu tinha um serviço, né? Daí lá rolou uma festa de fim de ano. Pode falar onde é que era o serviço. Era na PUC, no Insera. Mas aí nós fomos lá, botei minha banda pra tocar. E lá já era gente chiquinha, né? Bagulho certinho. E eu, né? Ô, meu... Vamos todo mundo chegar bonitinho, vamos nos comportar. Não vamos ficar soltando o peido lá. Principalmente tu, né, negão? Principalmente... Não, não. Aí ele fica... Na parra, na parra. Ele fica assim, na parra, na parra. Olha que bom que a gente tá tocando. E tem duas colegas minhas na frente do palco, assim, do lado. Aí eu vejo que elas começam a fazer umas caretas e sair. Quando eu olho pra uma costa, a costa assim... Pá! Tu tá maluco! Tu tá maluco! E ele começa a cantar e começa assim, ó... E se rir todo. E se rir todo. Que loucura esse cara. Aquele dia foi um foguetório, o nosso viola firmou o cavalo. O nosso viola firmou o cavalo. Firmou o cavalo, né? Ele sentiu, mas... Aí na hora de ir embora, a gente pegou o elevador pra descer. Ele largou um dentro do elevador. E o acosta, ó, meu... Isso aí é muita loucura, meu. Dentro do elevador, né? Dentro do elevador, né? Não tem pra onde fugir. Calma aí, Nessa... E Nessa tava lá em cima, né? Lá em cima. E eu laguei ele um foguete lá em cima. E nós tinha que descer até lá... Era 12 andares, né? É, eu gostei. Laguei ele um foguetão lá em cima pra fuder todo mundo, meu. Vocês são foda. Ô, meu... Mas já deu correria em cima do palco, já? Não, não nesse sentido, mas... Não, agora eu vou te fuder. Agora, sabe por quê? Sabe por quê que não deu correria? É aquele mulato ali que ele... A barriga dele tem um negócio que ele não consegue segurar. Ele caga nas festas? Eu cago... Antes? Que louco, né? Por isso que não dá correria. Teve uma vez... Essa aí, essa aí. Numa... 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 Numa coisa que gosta, né? Nossa senhora. Mas daqui a pouco eu cheguei no evento lá e eu vi assim... Meu Deus, me retorcendo. Foi lá no círculo em Alvorada. Não, 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 não. Isso aí foi lá no... Não sei como eu vou me deixar quieto. Como não? Como é que tu fica de retorcendo? Que quina retorcendo? É?